Olá, amigos do Toque de Vida. A motivação é aquela força invisível que nos impulsiona, nos faz levantar mesmo quando as dificuldades são grandes. A motivação nasce de nossos sonhos, das nossas metas, da vontade de sermos melhores. Mas como uma chama, ela precisa ser alimentada, precisa ser nutrida. Nos dias de desânimo, quando a vida parece pesar, lembre-se dos motivos que te trouxeram até aqui, dos objetivos que ainda quer alcançar. Permita-se sentir orgulho das suas conquistas, por menores que pareçam, e use-as como combustível para avançar. A jornada é longa e haverá dias difíceis, mas é nas dificuldades que nossa resiliência se fortalece. Nunca deixe que as dificuldades apaguem a sua chama. Mantenha essa chama acesa, pois ela é o que te move, o que te faz persistir. Acredite que cada esforço conta, e que ao final, a soma de todos eles, te levará onde sempre quiseste estar. Este foi o nosso Toque de Vida de hoje.